D.K. Pro Music Não procuro reconhecimento, nem galardões Eu só preciso uma tchete chegue varas A gente vai gravar mais um dia Pra se indiquem O MC de qualidade Missa Jovem Yeah, let's go Bromalela Maracayou Iba Iquilele Inamitola Zala Ina Wani Bromalela Maracayou Iba Iquilele Inamitola Zala Ina Wani Manura Fidi Kilele Ina Wani Aqui tudo bem no Céia em casa, mano Ina Wri Sala Ina Wani 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 Maracayou 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 Ina Wani Ina Wani Ina Wani Ina Wani E diga ao Mano Domingos pra ir dizer ao Mano Sair Que eu é de voltar, aquele abraço tão forte E diga ao Mano Sair Viva Henrique Lelê Não chores mais amor Eu é de voltar, e não é nem Eu estou a procurar melhores com áreas de vida Viva Henrique Lelê Pra criar muitas crianças